Este vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br O governo de São Paulo confirmou a autorização para a volta às aulas presenciais a partir de 7 de outubro em toda a rede de ensino, desde que os prefeitos liberem o retorno das atividades. Mais uma vez, nenhuma região do estado de São Paulo regrediu de fase no plano de flexibilização da economia. Os municípios continuaram na fase amarela e, com isso, a previsão para a retomada das aulas presenciais foi mantida. Plano de volta às aulas em 7 de outubro do governo do estado de São Paulo para escolas estaduais, municipais e particulares. Evidentemente, vamos respeitar a autonomia dos prefeitos para autorização da abertura nas suas cidades. Para as escolas se prepararem para a volta gradual e responsável às aulas, estamos disponibilizando mais 50 milhões de reais através do programa Dinheiro Direto na Escola. Com este novo aporte, chegamos a 700 milhões de reais em recursos disponibilizados diretamente para as escolas públicas. Apesar de manter a previsão para a retomada das aulas presenciais, o governo divulgou novas regras para a rede estadual de ensino. Neste primeiro momento, o retorno é opcional apenas para alunos do ensino médio, da Educação para Jovens e Adultos, o EJA, e para os Centros Estaduais de Educação para Jovens e Adultos, o CEJA. Para as demais etapas da educação, o retorno está previsto para o dia 3 de novembro. A escola só retorna depois de receber equipamentos, né? E à medida que a escola vai apresentando seus planos para a atividade extracurricular ou agora para também a aula, somente retornará se tiverem todos os equipamentos, se tiverem todas as condições. A própria secretaria não autorizará retorno de escola que não tenha condições de seguir o protocolo. Na capital, o prefeito Bruno Covas liberou, a partir do dia 7 de outubro, as atividades extracurriculares e as aulas do ensino superior. Já a definição sobre a volta das aulas regulares ficou para novembro. A prefeitura anunciou investimentos feitos na estrutura das escolas e na aquisição de equipamentos para garantir o retorno dos alunos com segurança. A Secretaria Municipal de Educação já fez as aquisições necessárias para garantir o retorno. Então, foram adquiridas mais de 2 milhões de máscaras, 200 mil face shields. Os contratos de limpeza das escolas foram revistos para que os protocolos, os novos protocolos de saúde possam ser executados com tranquilidade.